E aí galera, beleza? Estando nesse episódio 10 da nossa série de Farm Simulator 2015, aqui na nossa vida de fazendeiro. E olha só galera, a neblina que tá aqui, quase nem dava pra ver o Barba lá vindo do trator dele. E aí Barba? E aí, cruzado, beleza? Não, olha só galera, que massa que tá isso aqui, velho. Eu nem tinha percebido, o Barba que entrou aqui no serve e falou, olha a neblina aí, que massa. Não, e ali na neblina, olha essas nuvens carregadas aí, velho. Pois é, tem que terminar de colher logo isso aqui, velho, que vai vir uma chuva. Caramba, velho. Se chover já sabe, né, já tem a lona aqui em cima. É, não, sim, sim. Ô, você que tá trabalhando com o Márcio aí, como que ficou o freio dele? Tá bom, tá bom. Tá bom? Ficou show, cara. O trabalho do Carleves lá ficou nota 10, velho. Cara, eu tava pensando em recontratar ele de volta, cara. O que que você acha? Carleves? É. Ah, acho que pelo trabalho que ele fez ali, dá pra recontratar ele de novo, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Dá pra dar uma chance pra ele. É, vamos dar uma chance pro Carleves lá. Mas isso é uma outra série. Mas vamos lá colher, que senão a gente fica só aqui conversando. Você quer continuar no plantio lá? Pode ser, pode ser. Bora lá que a chuva tá vindo. É, vamos agilizar aqui. Galera, uma coisa que eu tava até comentando com o Barbo aqui antes de iniciar o vídeo, é que teve alguns comentários falando que tá muito escuro. Tipo aqui eu ficar em primeira pessoa dentro dessa colheitadeira, por causa do filme dela. Galera, ela tem a mesma colheitadeira, só que em versão capota. Comenta aí, galera, se vocês querem aí que a gente arranque a capota dessa aqui. Opa, 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 opa. Encheu aqui a bagaça. Então... Não, não, a carretinha tá aqui embaixo. Vou lá descarregar. Então, comenta aí se vocês querem que eu tire a capota dessa colheitadeira, ou continue assim com ela com gabine. É, tirar a gabine dela, continuar com gabine, ou ficar ela com capota. Comenta aí, galera, o que vocês acham. Nossa, mano, tem mais uma colheita ali, velho do céu. Não sei não se vai dar tempo antes da chuva, hein, Barbo. Cara, acho que a gente vai ter que terminar essa daqui e deixar outra para outro dia. Pois é, cara. Olha só, galera, o tanto tem um... A não ser que aquelas nuvens nascem de espaço, né? A gente consegue... É, não, tomara que você passe, velho, essa chuva, hein. Agora uma dúvida aqui, ô. Oi. Oi. Tem essa estradinha aqui, é a mesma plantação, velho. Isso, aham. Mesmo lavando. Não, porque eu tô fazendo plantio aqui dentro. Olha aí, nossa, o Márcio, ó. Ficou lá por aqui, ó. Ficou top demais, cara. Top demais, limpinho, hein. Muito show. Prejo funcionando. É, aí sim. Pior que esse conjuntinho é muito show, né? Ah, muito bonito, cara. Galera, tá no pack de Monse, galera. Muitos de vocês comentam, hein. É o Márcio 275 e a colheitadeira é uma MF400. Isso. Tá tudo no pack, galera. Tá aqui na descrição. O pack tá atualizado lá com todo... O que que tava faltando no pack? Eu acho que tava faltando o pulverizador, a colheitadeira... Ah. Agora tá tudo atualizado, galera. Porque o Barba baixou o pack e tá jogando aí. Tranquilo. Tá, mas eu vou voltar lá pra minha... Pra minha função e eu tô funcionando aí. Achei o C. Tô precisando urgente. Cadê um teclado luminoso, velho? Tá feio o negócio aqui sem teclado luminoso. Não sou o mestre da digitação que sei onde é que tá todas as teclas, então, né? Não, e aí, deixa eu abaixar o som do jogo. Já tá no mínimo, já. Pode falar. O meu teclado, ele é todo luminoso, né? Todo vermelho. Mas eu nem, tipo, nem uso mais isso porque eu já peguei. Acho que de tanto digitar e coisa, já... Ela nem olha mais. Eu não tenho muita manha que é de digitar sem olhar no teclado, velho. Tá certo que eu não fico digitando igual catando milho. Mas também não digito ali igual... Nossa senhora, eu não consigo, velho. Tem a paradinha ali dos risquinhos no teclado, mas não. As teclas que eu mais uso no meu teclado. Shift, ASD. É, essas teclas que eu não preciso nem ver, velho. Tá até apagado no meu teclado aqui. São teclas automáticas aqui no negócio. E aí, show. Vamos erguer a plataforma aqui que tinha esquecido aquela hora ali. Beleza. E, galera, comentem o que vocês querem estar vendo aqui na série. Do que eu devo estar fazendo. A gente, galera, só vamos terminar aqui essa colheita. Teve inscrito que me mandou, galera, mod de silo aqui pra esse mapa. Como vocês sabem, esse mapa é venda direta. Mas teve inscrito que me mandou o mod de silo, mas ele é meio americano, velho. Eu acho que ficou um pouco estranho aqui. Eu já testei ele, ficou um pouco estranho. Porque ele é muito grande. Ele é mais grande que a nossa série dele. Caraca. É, então ficou um pouco estranho, galera. Então, quem tiver, tipo, silo bem pequenininho mesmo. Só pra... Tem como a gente armazenar. Mas bem... Um sítio, um silo mais brasileiro. É, tipo, bem... Não brasileiro, mas pequeno. O que que deu lá, mano? Era mais grande que a minha casa ali, velho. Eu louco, mano. Não adianta ser um silo muito grande, porque o mapa é pequeno. É, exatamente. Nossa, posicionei H aqui, velho. Não sei porquê. Deixa eu solucionar a colheitadeira. Caraca, vai dar muito trabalho pra plantar isso aí, hein, Barba? Vai, vai. Caramba, velho. Você tá plantando o que aí mesmo? Na segunda passada. Canola. Canola. Ganhar um bom troquinho. Vai, vai. Canola sempre paga bem, velho. Galera, pra quem perguntou ali, naquela lavoura, onde a gente fertilizou no episódio 4. Eu não me lembro qual é o episódio agora. A gente vai fazer silagem do aquilo ali, galera, daquele campo. Vocês comentaram, poxa, faz silagem, faz silagem. A gente vai fazer silagem. Porque a gente vai estar querendo aqui fazer um investimento com animais, cara. Que agora tem que ganhar dinheiro, já que eu contratei o Barba aqui. Ele largou do serviço dele lá. E agora tá... Tem que pagar o salário do Barba. É, tem que pagar o salário pra ele, galera. Não tem como... Tem como ficar aqui. Vai ficar show, cara. A nossa criação de vaca lá. Não é? Sim, sim. A gente já testou. Tem uns bugzinhos, mas acho que é só porque é no multiplayer. Mas eu acho que... Mas não é nada que compromete. É, exatamente. Vai funcionar de boa. Vamos lá, vamos desligar. Ficou mais umas falhas por aqui. Já liguei o farol do Márcio aqui, porque ele tá... Também não bem que você liga, não lembrou, velho. Tá tensa a neblina aqui. Também olha a hora que nós começamos a trabalhar. Seis horas da manhã, cara. Não é pra qualquer um, não, velho. Era cinco e pouca, né? É, não é. O mecânico chegou cinco horas da manhã na fazenda, velho. Quem não viu esse vídeo, galera, fica na descrição aqui a playlist da série. Foi muito legal mesmo, cara. Obrigadão, o Carleves lá. Que participou. Olha aí. Massa e ferro que só. Vamos parar aqui no meio da plantação já plantada mesmo, mas não dá nada, velho. Nossa, eu tava com o cano aberto, velho. Nem tinha percebido que eu tava colhendo o cano aberto. Não dá nada. Colhendo o cano aberto? Aham. Essa falha aí não dá nada. Depois nós... Nós tira ela. Galera, duas coisas que vocês comentaram que eu fiz aí, que vocês viram, velho. Vocês são foda, mano. Que foi uma que eu desengatei por dentro do veículo. No caso da colheitadeira. Eu acho que era a plantadeira que eu tinha soltado. Deixa eu vir aqui. Beleza, tá solto ali. E vocês comentaram, poxa, mas não era simulando pra descer do veículo e desengatar. É que, galera, o mod Drive Control, o de correr, o de engatar por fora. E o que mais? É esses, né, Barba? O de palha, não funcionaram, galera, no multiplayer. Então, algumas coisas, tipo, freio de mão, desligar o veículo. Essas coisas não vão funcionar pelo motivo que não funcionou no multiplayer, velho. Mas não dá nada, velho. Não dá nada. E uma coisa que vocês comentaram também, Kai, que tem muita curvas de nível. É isso que vocês falam, né? Não, eu não tô conseguindo subir com o máximo aí. Eu acho que é isso. Curvas de nível, né? Comenta, galera. Como que é? Essas paradas no meio da lavoura? Curva de nível? Comenta. Porque esse mato, Barba, que tem no meio da plantação... Cara, eu nunca vi uma coisa ter tanto nome em tanta parte do Brasil, velho. Meu Deus. Cara, tem um lugar que é Braquiara, tem outro lugar que é não sei o que mais. Nossa, tem muitos nomes esse bagunho aí, velho. Eu vi o vídeo lá que tu pediu pro pessoal comentar. Nossa, era cada um botava uma coisa diferente. Então, é, muitos nomes, velho. Muito nome louco, velho. Cara, essas árvores têm física? Deixa eu dar uma testada aqui. Não. Algumas tem, outras não. É, isso que é estranho. Aí que você acha que tem física, não tem. Aí você, ah, vou passar por esse arbusto aqui. Tem física. O arbusto... O melhor é aquela... Não é a bananeira? É, a bananeira lá. Não, uma mega árvore não tem física. Aí você vai numa bananeira lá, a folha da bananeira é blindada. Quer ver? Vou até mostrar aqui pra galera, ó. Vou bater aqui no cantinho dessa folha de bananeira aí, ó. Ah, me trolou agora, velho. Só porque eu falei, não tem física bananeira ali. Não, que legal. Vou fazer o plantio ao contrário, porque o trator não vai subir lá pra esse lado. Faltou força no máximo. Tá, vamos inverter aqui agora. Fazer diferente, um pouco pra cada lado. Tá puxando bem aqui. E aí? Tá 15, 16, porra. E galera, lembrando, esse final de semana, galera, foi pra eu ter adiantado vários vídeos. Mas não tive muito tempo, tava ocupado com outras coisas. Arc, velho. Arc. Arc é... Nossa, mano. Voltei a jogar aquele negócio lá, mas vai ser só final de semana, galera. Vai ser só final de semana. Então, eu tirei esse final de semana aí pra... Tá, como que eu posso dizer assim? Descontraindo? Acho que é isso. Vou ver um pouquinho no Arc. É, um jogo que eu não jogava há muito tempo. Um jogo muito top. Comenta, galera. Vocês querem vídeo dele, velho? Vocês querem série dele? Que, galera, é um jogo... Vocês sabem, velho. Eu curto demais ele. Demais mesmo, velho. Porque eu só tenho só 800 horas de jogo. Eu curto bem um pouquinho, velho. Será que gosta um pouquinho só? É. Então, galera, esse vídeo aí eu tô gravando hoje segunda. Hoje é segunda, barba? É, né? Segunda-feira. Que isso? Hoje é segunda-feira. Eu vou tá tentando postar ele terça ou quarta, cara. Mas é bem provável que terça-feira... É, bem na verdade, o dia que vocês estão vendo esse vídeo é o dia que eu tô postando, né? Mas, galera, esse vídeo era pra sair hoje segunda-feira. Mas só que, infelizmente, aí eu... Como eu quis meio que um descanso pra mim, né? Por assim dizer. Jogar um pouquinho aí. É... Esse vídeo deu uma atrasadinha. Uma atrasadinha, atrasadinha. Mas, galera, vai ser... Voltar. Vou voltar essa semana aí. Se ele bater a meta hoje, terça-feira, galera, de 200 likes, já... Quarta, quinta-feira já tem episódio novo, galera. Mas se ele não bater os 200 likes, infelizmente vai ser só a próxima gameplay no sábado, galera. Então, meta aí, galera, 200 likes. Muito fácil vocês baterem. Vocês estavam batendo nos primeiros vídeos. Fácil, fácil, fácil. Eu postava o vídeo 5 horas da tarde. Dava o quê? 9 horas da noite, já tava lá com 200 likes, galera. Então... Eu tava, é. Então, galera, deixa seu like aí, hein? Que isso ajuda demais, velho. Demais mesmo. Vamos correr lá pra dar o like e sair muito mais vídeo aí na série. Isso. Essa série show aí, velho. Show de bola. E, galera, ela até faz, tipo, revezamento, assim dizer, com o Agricultural Simulator 2013. Que é um dia, um dia ela e um dia agricultural, galera. Mas por isso acontecer, tem que bater a meta, velho. Eu tô vendo que essa árvore aqui no meio vai ter física, velho. Vai ter física e vai ser problemático, mano. Obrigado. É. Essas árvores no meio da... Às vezes tem mapa que tem árvore, tem mapa que tem poste, né? Bem no meio da... Sim, sim. Da lavoura. Mas é uma coisa que é bem BR, né, cara? Não é. Galera, tipo, isso aqui. Se fosse... É que a gente tá jogando aqui. A gente mesmo tá jogando. Mas se for, tipo, um mapa que quem gosta de, sei lá, colocar funcionário, essas coisas, galera, eu não indico esse mapa não, velho. Na verdade, nem... É difícil o mapa brasileiro que dá pra você colocar funcionário do jogo, velho. É muito difícil mesmo. Principalmente com isso aqui. Igual o Barba falou aí. Tem poste. Nossa, velho. É embaçado. E a maioria dos mapas brasileiros, se for ver mais, é pra te jogar no multiplayer, né? Porque, nossa, normalmente os caras fazem aqueles mapas gigantes, assim, tudo bem. Exatamente. O celular da Sosseg, lá, como que é o nome daquele mapa, lá? O mapa Rio Grande do Sul. Cara, tá vendo? Tem uns vídeos lá, o bagulho é gigantesco, mano. É enorme, cara. Eu tô até pensando, hoje até saiu o vídeo lá e eu propus, né, trocar de mapa. Porque, nossa, velho, sozinho lá tá dando muito trabalho. Pois é. O pessoal, às vezes, não sabe, né, Roderick? Tipo, acaba o vídeo e tô iniciando uma plantação. Aí, às vezes, eu tenho que deixar o computador ligado mais de uma hora, velho. Só pra terminar alguma lavoura. Pra terminar a plantação, galera. É a mesma coisa com colheitadeira pequena. Ó o Barba ali, naquela plantadeira dele ali. Ele tá, o quê? Dois vídeos já plantando, velho. E se fez 10% da lavoura. Duas voltas. É? Acabei de completar a segunda volta, velho. Então, galera, é legal. Tipo, pra vocês que assistem, é. Mas pra nós aqui, não é muito, velho. Porque dá muito... Não que a gente não goste de fazer. É, exato. A gente gosta de fazer mais. Sim. Mas é que dá muito trabalho, velho. Se desce pra gente, tipo... Ah, em vez de a gente comprar uma colheitadeira pequena. Vamos supor, assim, um exemplo na fazenda brasileira lá, galera. Comprar uma colheitadeira, em vez de grande. No caso lá, eu já tenho porte pra tá comprando uma colheitadeira grande. Não faz sentido eu tá comprando uma 57,70, velho. Acho que é isso o modelo da New Roll. Será que mais me pedem? Porque é uma colheitadeira pequena, velho. Eu vou ter muito trabalho. Praticamente à toa, velho. Porque, né, né. Já passou o ponto de uma fazenda daquele tamanho lá. Legal. Ter uma colheitadeira pequena. É, no início do vídeo, da série, assim, o cara com os equipamentos mais pequenos, assim, é legal. Exatamente. Depois o cara precisa dar uma envolvida, velho. É igual aqui, galo. Então, nessa colheitadeira, em breve a gente vai estar numa mega colheitadeira, mano. Já vou aproveitar esse gancho aí pra falar, até pra aproveitar. Teve um inscrito lá, né, comentou lá no vídeo meu. Agora não vou lembrar que vídeo era, cara. Acho que é o vídeo 11 ou 10 da série. Ele disse, ah, bota funcionário, não sei o quê. Cara, tu viu o tamanho do mapa lá, né, velho? Pois é, é gigantesco, velho. Não tem, não tem como. Complicado. Então, galera, o vídeo aí de 16 minutos descontraindo aí, conversando. Porque, como sempre, galera, aqui como tem muito trabalho, é vídeos aí conversando, galera. Porque, velho, né, é muito grande, velho. Então, eu tô aproveitando aí, galera, como tem bastante colheitas, dessas cevadas, dessas coisas aqui. Tô aproveitando aí, galera, pra estar fazendo vídeos maiores pra vocês. E vai ser aqui a 17 minutos, mano. Então, mas já vou finalizando por aqui. Valeu aí, o Barba. Valeu, Rodan. É nóis, velho. Então, galera, lembrando, o canal do Barba tá sempre aqui na descrição. Sempre tá aí me ajudando a bater aqui, não sei no quê. Então, é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo, compartilha demais, deixa o seu canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.